A CIDADE NO BRASIL Você já me perguntou sobre esta memória. Eu menti. Disse que havia se perdido. Fiquei em dúvida se a lição correta seria passada. Este homem já viveu muitas vidas, mas ainda tem muito o que nos ensinar. Se bem que ele não passava de um mero ladrão quando chegou até nós, lutando para sobreviver nas ruas de Bagdá, sonhando com um futuro melhor. Não apenas para si, mas para todos que sofriam na marginalidade. Por um tempo, ele viveu numa era de ouro, no auge e no coração do Califado Abássida. Raspe a superfície dourada e vai encontrar podridão por debaixo. A ordem dos anciões lutou para se aquer e espalhar crueldade pela terra. Os ocultos, como éramos conhecidos, resistiram. Atacando nossos inimigos nas sombras. Uma luta eterna. Séculos atrás, ele estava em seu coração. Basim Ibn Israq. Ele honrou o credo. O desafiou. Devemos fazer o mesmo. Todos nós podemos confundir as sombras que caminhamos com a luz que servimos. Talvez um dia seremos testados como ele foi. Temo que a hora esteja chegando. Temo que a fã eh? É tipo! Temo que a fãguiлы se meus carioques assim como ele atrecusam. Daí da volta ao baixo. Temo que a fãgui e eu lenta qualquer idade. Temo que eu 것은ura deopolio. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Calma, Bassen. Respira. Foi o Jin de novo? E o que o nosso amigo queria dessa vez? Arrancar a carne dos meus ossos, comer minhas tripas. Ele nunca diz nada, mas sempre deixa uma marca. Eu ainda o sinto tocando na minha pele. Nada original. Devia dizer isso a ele. Esqueço o Jim por enquanto. Hoje é um novo dia e temos trabalho a fazer. Dervis deixou outro contrato. Pra quem? Eles de novo? A gente ganharia mais dinheiro vendendo água pra Camilo. O que é isso, Nihal? Você não tem senso de responsabilidade? Isso não enche nossas barrigas. Não? Mas alimenta a alma. Vou esperar lá fora. O sol projeta uma longa sombra. Não vamos deixar Dervis esperando. Não vou aguentar outra palestra. Esses contratos. Dervis já te deu vários. Ele sabe que eu consigo. Ele confia em você. Isso é claro. Mas você acha que eles confiam? Esses sombrios? Eu espero que sim. Então eles deviam demonstrar. Você toma todos os riscos e eles te oferecem pouco em troca. Eles são libertadores, Nihal. Não comerciantes. Eu conheço as histórias. Mas o preço da liberdade devia ser o bastante pra nos alimentar. Não comerciantes. É bom! É bom! É bom! Vamos lá. Sim, Fortuna. Estou apenas cuidando de você, Yassadiki. Não é nenhuma inconveniência enfrentar nossos opressores como fazem aos ocultos. Você acha que vai ser algum tipo de herói um dia, o próximo Gilgamesh? Não. Sou apenas filho de um servidor público que dedicou sua vida ao bem de seu povo. Apenas para ser menosprezado e esquecido. Mas me sinto honrado por pensar que eu poderia alcançar tais alturas. Só consigo almejar elas. Não foi nada disso que eu disse. Mas foi o que eu ouvi. Quantas aglomerações. Deve estar acontecendo algo importante. O Califa foi convocado ao Palácio de Inverno. Certamente a comitiva dele está impulsionando tal multidão. Talvez estejam a fim de fazer doações. Ah, entendi o que quer dizer. Um truquezinho para nos deixar espertos. Se o contrato não nos alimentar, o Califado vai. O comerciante deixou a bolsa dele na mesa. Vamos começar com uma fácil. Melhor ir embora antes que reparem. Prepare-se. Vou escolher. Molho aguçado e mamão ágil. Uma dupla formidão. Ali. Aquele nervosinho. Ele deve ter alguma coisa de valor. Bem sorradeiro. E ali. Naquela tela. Ela tem dinheiro. Muito bem. Você realmente é o mestre dos ladrões de ambar. Ah, está com inveja. Claro que não. Oh, grande ladrão de bolsas. Ridícula. Vamos. Estamos atrasados para o derviz. Esta é o bom. Estes um, claro que vocês querem. Mais um, claro. E o preço do que você queira. Hmm? Ah. 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 É o Bantin! Eles parecem agitados. Saudações. O que será que vamos ouvir hoje? Ai, 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 ai. Que garoto preguiçoso. Estávamos te esperando. Alguém tem que planejar nossas refeições. Esperem. Comida. Eu não mostraria isso nos mercados. Confie em mim. Vazadaia. Ela usa muita madeira. Usa mesmo. Você parece cansado. Está bem. Nada que uma boa aventura não resolva. Do que precisam? Um livro de contas no porto. Sozinha não vale nada. Mas a informação que tem nele é valiosa para eles. Ah, isso é muito fácil. Não tem nada mais difícil? Eu posso fazer mais. Não me importo com o seu ego. Tem muitos guardas do califa aqui. E você tem que se lembrar disso. Você se preocupa mais comigo agora do que quando moramos em Bagdá. Minha preocupação é igual. Só envelheci e cansei de esconder isso. Traga o livro para cá, rápido. Não conversamos sobre o meu pagamento. E não vamos. Não até o trabalho estar feito. Você sabe como eles são. Que surpresa. Ele é só um mensageiro. E você ainda é só um garoto de recados. Pode fazer isso sozinho. Eu os vi com todos os soldados desfilando até o Palácio de Inverno. Eles tinham espadas e lanças? Claro que sim. São soldados. Você está sozinho, Bássio. Qual foi o último registro do que recebemos? 16 caixotes, um baú, seis sacolas. Da última vez que verifiquei o livro de contas, só restavam três caixotes. Deu os encarregados deles até amanhã à noite. Se eles não aparecerem, vamos supor que esqueceram as mercadorias. Abram. Fiquem com o que quiserem. Joguem o resto fora. Espere aqui. Peraí. Se me virem, vou ter que fugir. Ainda bem que eu consigo passar desses guardas fracotes. Trancado. Um pequeno contratempo. Não vou eventualmenteroller do mesmo, a inventory dos povos complicado. Espere aqui o seu guardas fraco. Um pequeno интерletismo bateu. Pode acontecer? Por dice $700 50% agora! Ah! Ali, pode ser o... O que será que tem nesse livro de contas? Eu acho que eu consigo fazer o velho de aviso falar sobre o contrato. Por acaso você perdeu a noção? Tô vendo que ainda tá inteiro. Foi fácil demais. Ah... Poderíamos ter alguns olhos nessa cidade. Vou ver o que posso fazer. Ela parece importante. Você devia negociar um pagamento melhor. Shhh! Ah! Bah sim. Bem na hora. Conseguiu? Sem problema. Me dá isso. Você é um deles. Aqui. Parece que foi entregue hoje de manhã. Tem certeza de que é o baú que está procurando? Tenho certeza. Pague o garoto. Se precisar roubar alguma coisa, sou o cara certo. Dervis pode confirmar. Ele me deu todos os seus contratos. Então você fez a sua parte. Posso fazer mais. Dois dos meus melhores homens morreram nessa busca. Duvido que um ladrãozinho se sairia melhor. Então deixa eu me juntar a vocês. Tem duas vagas aí. Melhor eu pegar metade desse pagamento pelo insulto. Ah! Obrigado, Dervis. Escute aqui, Bassin. Se quiser continuar trabalhando comigo, fique na sua e de boca fechada. Por que se humilhou daquele jeito? De que jeito? Como mendigo, desesperado para que te notassem. Desesperado? Mihal, sou bom no que eu faço. Aquela mulher teria sorte de me ter. Mas ela não quer você. Você é um ladrão de rua com os pés sujos. Para que se esforçar? Por que continua se humilhando desse jeito? Porque ser ladrão de rua não é a minha maior ambição. Tenho mais a oferecer ao mundo do que meus dedos ágeis. Só não perceberam isso ainda. Quase, Jacib. O que é isso? Ah, esta é a minha mais nova criação. Me ajuda a afastar comerciantes irritados quando eles me pegam fuçando as mercadorias. Acho que não vou ser afetado por isso. Você está fedendo. O que aconteceu? Ah, estávamos pescando no porto desde hoje de manhã, mas não pegamos nada. O porto? Você viu ou ouviu alguma coisa sobre um baú? Hum... Ah, ouvi! Um baú preto. Muito lindo. Uns guardas o levaram para o palácio. Shukran Lakaiyad, Jacib. O que está fazendo? Eles querem um baú, então eu vou pegá-lo. Aí eles vão ver. Não tem como te convencer, né? Então vamos fazer isso juntos. Se te pegarem no palácio de inverno, vão te matar na hora. Precisamos de um caminho seguro para entrar. E eu acho que sei onde podemos achar um. Isso se você tolerar que eu assuma a liderança, para variar. Você não tem que se envolver, Nihal. Eu sei o que pensa sobre isso. É uma grande bobagem. Mas parece que isso não vai te impedir. Então eu vou junto. Para te irritar até você desistir dessa ideia de roubar um baú do palácio de inverno do califa. Falando desse jeito, você só me deixa mais animado. Nós vamos ou não? Mostra o caminho. Esse plano é insano, Bássia. Mesmo se conseguíssemos, e se você se juntasse a eles? E aí? Você vai nos esquecer? Claro que não! Nihal, os interesses deles são os nossos interesses. Você, eu e todos os outros moradores de rua já foram deixados de lado, vivendo de restos e água suja. Posso ser um instrumento que nos vê fora dessa vida. Que vê que Jacibe pode usar seus talentos para ser um artesão de verdade. Que vê que bons homens não são descartáveis como meu pai foi. E que nenhuma criança devia ficar pensando no dia de amanhã. Eu entendo o que quer dizer, Bássia. Mas você fala de um mundo que não pode existir. Nisso a gente discorda. Saudações, Bássia. Lá está, o Palácio de Inverno. Venha, por aqui. Tô atrás de você. Salve, Pássia. Aqui. Vamos esperar o anoitecer. O lugar que você está não traz boas lembranças? Faz pouco tempo que estávamos aqui vendo nossos espólios. Sobre o céu noturno. Exatamente assim. Naquela época o risco era menor. E o prêmio também. Bem, antes de você receber o seu prêmio, tem que chegar até ele. E até onde eu sei, para isso vamos precisar ser criativos. Sempre dá para tentar o portão da frente. Você vai ter que me contar se isso funciona para você. Aonde você está indo? Tive uma ideia. Se você não tiver nenhuma, é melhor seguirmos a minha. Espera. Está escuro o bastante. Vamos. Nihau! Já voltei para mim? Não, assim. Muito sensível. Eu sei que você odeia ficar sozinha. Nihau! Ah, isso mesmo. Tem alguns guardas por ali. Lentilhas com molho de lima, romã e limão. Ah, já estou sentindo o gosto. Shhh. Ouvi alguma coisa. Um pouco baixo. Vim, meu amor. Lentilhas com molho de lima. Não, não. Não, não. Cuidado. Não. Que brincadeira é essa? Vamos! Toma cuidado. Vamos! ... a parte de Saquac. O alrededor de Zubaidia chega a descar. Na semana passada, um pedaço da parede caiu e quase esmagou a minha cabeça. Vagda é muito grande. Fazer esses pibes mesmo perto de casa. De graça, está expulsado. Virminarete, Daevna. Você viu os convidados? Que trajes esquisitos! Fique quieto! Desse jeito você só vai atrair problemas! Só estou perguntando por que se veste assim, não é esta de festival. Ai, ótimo! Essa porta pode ser a nossa entrada. Sem uma chave não vai dar. Procure em volta. O que está acontecendo? Shhh! É melhor assim. Conseguiu achar uma chave? O califa parece inquieto. O filho rebelde dele também não está ajudando. O jovem está curioso. É a primeira vez dele no palácio, não é? Acho que é melhor deixá-lo explorar. Lá estão eles. Vem ali. Por ali. O califa está esperando. para a morte. Eles chegaram, Maulai. Fora! Todos vocês! Quero vê-los sozinho. Pai, me deixa ficar leve, hein? Parece pesado. Nunca vamos conseguir tirá-lo do palácio. Então a gente vai ter que levar o que está dentro dele. Senhores, boas-vindas. Tudo está de acordo. Sei que isso é muito importante para você. Não se preocupe, ficará seguro aqui. Não vamos aceitar menos que isso. Vamos continuar o trabalho e voltar quando estivermos prontos. Prepare-se, Califa. Ah, e por acaso eu poderia ver o conteúdo? Se arriscaremos nossas vidas protegendo isso, temos que saber... Você não viu nada. Você não vai dizer nada. Entendeu? Sim, é claro. Esqueça o que eu disse. Agora é a nossa chance. Tem alguém vindo? Por aqui. Parece que não tem ninguém. Nunca pensei que entraria aqui. Olha só esses arcos. Se a gente tirasse um pedaço, dava pra... Tudo bem, Basin. Abra. Pegue. Corra. Basin, depressa. Basin. Você tem alguma ideia do que vão fazer comigo? Por favor. Eu... Eu sinto muito. Isso. Isso é culpa sua. Pare. Por favor. Seu ladrão asqueroso. Não. Corra. Nihau, espera. Pai. Pegue o garoto. O canífla morreu. Espera aí. Encontre o garoto. Aí, tá você. Peguei. Olha, fechando a área. Ainda é uma cura. Ele não chegou. Eita. Te peguei. Ninguém passa por mim! Ali! Avento ele! Aí está você! Em minha vez! Te peguei! Você! Pare! O que? O que nós fizemos? O que é o lixo? O que é o lixo? O que é isso? Ele está indo para o lixo! O que é o lixo? Que porrada! Bora pra lá! O que é o lixo? Aí está você! Não vai fugir! Não vai fugir! Ele está fugindo! Nihau! Ninhada Ele está fugindo! Veja ela. Não vai fugir! Ava é! Vai fugir! Ela está jogando! Ava é! Não! Para! Para! O que você quer de mim? Calma. Calma, Barsin. Nihau? Na verdade, não. Você está bem? Que bom! Porque você precisa me explicar isso. Eu não sei do que está falando. Conte o que aconteceu. O silêncio não é seu aliado aqui. Não é silêncio. Eu não sei explicar o que vi. Aquele objeto. Ele fez alguma coisa comigo. Eu estava em outro lugar, com frio e assustado. Quando percebi, o califa já estava com as mãos no meu pescoço. Eu... Foi um acidente. Eu não queria... Eu só queria ajudar. Temos que tirar você daqui. Tem um barco nas docas a oeste. O quê? Não. Eu não posso ir embora. Eu tenho que achar a Nihau. Pare e pense, Barsin. Os guardas do califa estão procurando o assassino. Um ladrão jovem com a sua descrição. Eles não vão parar até te encontrar. E quando o fizerem, você não vai para a prisão. E sim uma cova rasa. Estou te dando uma segunda chance. Aceite-a. Nihau. Dervis. Todos estão em perigo. Os soldados estão caçando todos que se parecem comigo. Eu não estarei seguros. Eu não despistarei esses guardas. Não teremos piedade, homens. Entenderam? Hum? 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 Barsin! Barsin! Não olhem! Uou! Não havia nada que pudéssemos fazer. Nada! Se o califa estivesse vivo, isso não teria acontecido! Cuidado pra quem você aponta esse dedo, Barsin! Roubar o palácio foi ideia sua! Só pra impressionar seus amiguinhos! Eu nos salvei! Você matou eles! Você fez isso! Eu acho que veio dali! Eu nunca mais quero te ver! Corre! Todos eles estão mortos! Eu! 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 Não posso ficar aqui! Não posso! Ótimo! Mantenha o equilíbrio! Certo! Certo! Ah! 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 Eu? Você, você, você? Eu! 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 Acho que sim. Ótimo! Anda! O que você está fazendo? Não pense. Vamos lá! Um novo dia. Mais um teste. Melhor eu voltar. Um novo dia. Mais um teste. Melhor eu voltar. De você não acreditar em si mesmo? Quem não? Aí está você. Está pronto? Eu... acho que sim. Esqueça o dia de ontem. Ele é irrelevante para o dia de hoje. Vá se vestir e vamos começar. Vamos, Pássio. Como praticamos. Certo, Mestre. Você parece forte hoje, Pássio. Continue treinando. Calma, Pássio. Calma. Já viu bastante. Vamos tentar de novo amanhã. Estava bem. Consego ver no seu corpo. Você perde o foco com facilidade. O salto de pé é uma etapa crucial na sua jornada de iniciação. É um dos ritos mais sagrados e antigos da nossa Irmandade. Para ter êxito, primeiro você precisa concentrar a mente, o corpo e o espírito. Aceite o medo. Silencie-o. Encontre serenidade e se liberte. Sim, Mestra. Vamos voltar para o acampamento. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Lá em Ambar, no palácio, eu presenciei uma reunião do califa com cinco homens mascarados. Membros da ordem. O califa deveria proteger o objeto que eles descobriram, mas não sabia nada dos planos deles. Nem sequer sabia como eles se chamavam. Como é possível que o homem mais poderoso de Bagdá se curve perante os mascarados? A ordem tem exercido controles sobre tais homens e seus impérios há séculos. Ela os convence a aceitar sua verdade, a crer que ela é por direito a juíza do mundo. O califa não passava de um fantoche e o mesmo ocorrerá com quem o suceder. O califado inteiro está sob a influência da ordem. Basin, fale com o Fulad e veja se ele precisa de ajuda. Vamos continuar seu treinamento depois. Certo, Mestra. Você viu o mentor Haihan no acampamento? Ele está se preparando para receber o ensalto daqui, Mestra. Obrigada. Como está Nu, a águia corajosa? Será que vai cair ou voar? Você vai voar ali, a sadique. Inshallah. Obrigado. Temos uma alma parecida, não acha? Por que você acha isso? Um dos Banu Musa estava com raiva de você e você não se incomodou. Lembra? Eu nem toquei no martelo dele. Você se recusou a pedir desculpas por algo que não fez. Eu respeito isso. Teimoso como eu. Já me chamaram de coisa pior. Você viu o Fulad no acampamento? Eu vi ele conversando com o Ahma de perto do escritório dele. Até mais tarde. Ah, o que é isso no cantinho? Aqui. Um desenho? É a minha assinatura. Assim você vai saber que fui eu quem criou isso, não o Ahma. Ou pior, Abu Jafar. Estou brincando, sabe? Guaran. Ah, Basen. Como você está? Sim, Enkidu. A comida está chegando. Ele é inteligente. E inteligência devia rimar com paciência. Me lembra alguém. Você tem falado com a Mestra Rocham? Paciência. Seja gentil com o seu progresso. Vou me lembrar disso. Rocham me pediu pra vir te ver. Ah, sim. Rebeca precisa de tiras de couro. Pode pegar algumas no depósito? Posso, Fulad. Não é isso. É difícil encontrar qualquer coisa por aqui. Não. Isso não é uma tira de couro. Essas forças dentro do califado estão começando a nos pressionar. Forças? Você quer dizer a ordem, Ahma? Eu... só posso falar o que sei, Yassadek. O califa quer invalidar os rebeldes. E se você continuar ajudando eles, não podemos garantir proteção nenhuma. Resposta do califado. Os rebeldes nos fornecem informações de Bagdá. Sem eles ficaríamos cegos. Seja como for, o governador Muhammad está comprometido em mostrar que ele pode acabar rapidamente com essa rebelião. Eu não duvido disso. Eu vim te avisar. As coisas estão acontecendo rápido em Bagdá. Você pode ter que agir antes do que esperavam. Eu entendi, Yabam. Então os Taíridas que governam essas terras são um único obstáculo entre Alamut e um ataque em grande escala. É uma paz frágil. Quanto tempo vai durar? Rebeca? Basim, Basim. Tá andando sem rumo pelo acampamento? Não. Trouxe essa tira de couro pra você. Vai servir? Aparentemente você passou das espadas de madeira. Eu protestei, mas a Rocham insistiu. Toma aqui sua adaga. E a sua espada. Tenho orgulho de ter trabalhado nelas. Essa lâmina tem personalidade. Por que eu faria algo que não fosse único? Tenho uma dívida com você. Não esperava ganhar armas novas hoje. Pode me pagar usando ela contra a ordem. Faça com que sintam a força da sua personalidade. A Rocham disse que você tinha que treinar mais hoje. Mostra uma nova espada pra ela. Estou ansioso pra ela. Como tá o treinamento, Yasadik? Noor me mostrou um novo jeito de segurar minha faca, que melhorou muito minha precisão. Se você jogar de um jeito específico, ela se move no ar, rápida e precisa. Estou ansioso pra isso. Tenho que te relembrar como se usa uma palha. Tenho que te relembrar como se usa uma palha. Yaila! Muito bem. Ah, você me inspirou a treinar mais. É assim que se fala, Yasadik. Ah! Bom trabalho. Até amanhã. Bassi, é hora do treinamento de combate. Fiquei surpreso quando Rebecca me deu isso. Uma espada não é uma arma rústica para um oculto? Como ocultos, nós devemos ser eficientes na quantidade de armas que temos. Nunca se sabe o desenrolar de uma luta. Qualquer um pode empunhar uma espada. Mas como você vai usá-la? Tô aqui pra aprender isso, Mestra. Tem certeza de que está aqui? Bem, sim. Acredito que sim. Seu corpo está aqui. Mas e sua mente e alma? Isso é... um enigma? Não. É a diferença entre a vida e a morte. Lembre-se de focar e circular ao meu redor. Nunca vire as costas para o seu oponente. Isso. Muito melhor. Primeiro mostre-me suas punhaladas rápidas. Ótimo. Isso. Excelente. Às vezes precisamos colocar mais força em nossos ataques para causar mais dano. Você ficará exposto, então seja rápido. Agora, vai. Isso mesmo. Venha com tudo. Excelente. Agora, a defesa. Você pode aparar os ataques dos oponentes. Após aparagens bem-sucedidas, seu oponente ficará atordoado. Tente aparar meus ataques. Isso. Muito bom. Excelente. Alguns ataques não podem ser aparados, então você precisa se esquivar. Prepare-se. Bom trabalho. Isso mesmo. Muito bom. Agora, vamos fazer um treino livre. Use o que aprendeu. Você me pegou de surpresa. Muito bem. Ei! Acordo! Concentre-se agora. Ei! 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 Toma essa! De onde você tirou isso? Terminamos por hoje, Basen Por que temos que parar? Não aprendo nada errando O verdadeiro aprendizado precisa de partes iguais de ação e tranquilidade Você fez a ação Agora procure a tranquilidade Não apresse seu treinamento Seja paciente Errar faz parte do progresso Pense nessas palavras e volte melhor Sim, Mestra, farei isso Ótimo, até mais tarde Armat logo voltará para a casa da sabedoria Temo que ele acabe em um ninho de cobras Sei que você é muito próximo do seu irmão Vamos saber mais em breve Então poderemos agir Assalamu aleikum, Abu Jafar É Armat Armat, minhas desculpas Não se preocupe, venha se aquecer perto do fogo O nosso irmão Armat vai nos deixar amanhã Para Bagdá, a casa da sabedoria A casa da sabedoria? Eu e meus irmãos trabalhamos aqui há anos Ainda tenho algumas coisas para fazer A ciência não espera ninguém E eu vou cumprir meu dever como oculto Me tornando seus olhos e ouvidos entre os eruditos Fulad, conte a Bassin a história da pena Nossa tradição da pena vem do Egito Elas representam as penas de Maat As penas da garça foram mergulhadas no sangue dos alvos O julgamento sempre era feito pelo Lorde de Duat É importante ser humilde e saber seu lugar no processo Nós somos mensageiros da justiça Nós não somos os juízes Alguém pode me ajudar a patrulhar hoje à noite? Eu vou com você, Nu Preciso movimentar meu corpo para ficar aquecido hoje à noite Sou grato Então vamos Você vem, Bassin Deixe as histórias para depois Posso falar com você em particular? Você sabe Hoje cedo ouvi o mentor Hai Han falando com um emissário O mentor Hai Han perguntou se nós podemos ser atacados por lidar com rebeldes em Bagdad Estamos seguros aqui em Alamut? Não sei Mas tenho pena de quem atacar esse ninho de águias Como vai a vigília? Nada está acontecendo em Alamut E eu estou morrendo de fome Não chegamos ao desfiladeiro principal Excelente Vou começar lá Obrigado Venha, Nu Me siga Está ansioso para sua iniciação? Estou Parece que estou me preparando para isso a vida toda Não consegui dormir na noite anterior à minha cerimônia De animação e um pouco de medo Sendo bem sincero Todos temos medo do desconhecido Mas um desconhecido ainda maior aguarda depois da minha Conheça a Murcha Magnífica Logo, você terá uma Fulade me apresentou uma águia chamada Enkidu Ele disse que temos muito em comum E não foi um elogio Ela está vendo alguma coisa Venha comigo Estou atrás de você Temos que ser rápidos Concordo Temos que esperar o momento certo De volta aos postos Mas melhor abrir o ouro Ei, você! Prove você! Isso mesmo, pecinho Para a sua preta Linha da sistema de A gente da última A gente tem 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 Que idade Para você Tentem A sombra Calma Calma Seu destino está selado Não é como os alvos de madeira Certo? Não é isso Essa espada O que tem ela? Mercenários de Bagdá Usam essas armas Temos que avisar os outros Mercenários de Bagdá Como você sabe? Basin reconheceu a espada Eu acredito nele Tragam aqui Como você sabe que esses homens eram de Bagdá? Crescendo nas ruas Já vi essas armas várias vezes E bem de perto E bem de perto Por trás de todo mercenário Há o homem que deu as ordens Sim E temos que agir Se quisermos descobrir quem é Vamos voltar para Bagdá E pedir ajuda de Ali ibn Muhammad Ah, é claro Sahib Azand Ele é um homem louco E perigoso Talvez Mas ele é o nosso único aliado em Bagdá Precisamos dele e dos homens dele Vou voltar para Bagdá Encontre o Ali Descubra se a ordem enviou aqueles homens Farei isso Um Will Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. NEMOSRI TUT A CIDADE NO BRASIL 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 Fulad e eu vamos ver o que conseguimos descobrir Tome cuidado A CIDADE NO BRASIL 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 CO Besque Eu o conheço Na última vez que o vi Ele estava sendo perseguido Ele sobreviveu? Mais ou menos Mas está seguro Canalha teimoso Qual é seu nome? Bacin Muito bem, Bacin Você tem alguma lâmina Além dessa faca de manteiga? Eu acho melhor você andar Com alguma coisa maior Pra quê? Você vai procurar Ali? Na verdade, não. Esses são só metade dos meus homens. O resto está preso no porto mais à frente. Talvez você não tenha homens suficientes para um ataque. Se quiser salvá-los, nossa abordagem tem que ser cuidadosa. Eu vou, em silêncio. Mande os homens esperarem e levarem quem nós libertarmos. Gente do seu tipo pensa igual. Mas é mesmo um bom plano.